Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou coeta e não aprendi a amar Eu sou coeta e não aprendi a amar Pover é não viver a realidade Eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu cargo Mundo uma planta de lugar Mundo uma planta de lugar